Você é linda Em meu coração Com muito jeito Encher o meu peito De amor e paixão Parece um sonho Até suponho Que estou dormindo Mas a verdade A felicidade Já estou sentindo O seu olhar Me fez parar em sua frente Tão de repente Me senti apaixonado Com os meus olhos Sempre atentos Aos seus gestos Como protesto De alguém Enciumado Você chegou Se entregou De cor de alma Mas tive calma Me cortei E fui decente Não vou negar Que ao te beijar Mudei de cor Porque o amor É uma chama E acende a gente Pôs-me ao olhar Me fez parar Me fez parar em sua frente Tão de repente Me senti Me senti apaixonado Com os meus olhos Sempre atentos Aos seus gestos Como protesto De alguém Enciumado Você chegou Se entregou De cor de alma Mas tive calma Me cortei E fui decente Não vou negar Que ao te beijar Mudei de cor Porque o amor É uma chama E acende a gente Porque o amor É uma chama E acende a gente Porque o amor É uma chama E acende a gente Porque o amor É uma chama E acende a gente Porque o amor É uma chama E acende a gente